A alimentação da mãe e cólica do bebê. Será que existe essa relação? Bom, eu quero começar esse vídeo dando um alerta para as pessoas, porque existe muito mito envolvendo a cólica. Existe muito mito envolvendo a alimentação da mãe que amamenta. Quando, na verdade, a gente não tem certeza absoluta de onde vem as cólicas. O que a gente sabe, e a ciência já vem comprovando, é que o microbioma saudável dessa gestante e que o microbioma saudável desse bebê estão, de fato, relacionados à maturação intestinal, a como esse organismo vai funcionar e, inclusive, a menor predisposição a cólicas. Então, o que a gente tem que falar é que a primeira coisa que a gente tem que pensar para prevenir cólicas, que realmente incomoda e estressa muito a mãe do pai, Primeira coisa que a gente tem que pensar é nessa saúde da gestante, nessa saúde desse bebê, nesse microbioma. O ideal é uma alimentação saudável, suplementação adequada, parto natural, o parto mais humanizado possível. Esse contato da mãe com o bebê logo após o nascimento, nos primeiros minutos de vida, esse contato com o aleitamento materno para que ele tenha um microbioma mais saudável. Isso é fato. A gente também acredita que o estresse materno, que a angústia materna pode incomodar, gerar mais agitação no bebê e, muitas vezes, esses sintomas são confundidos com o cólico. Mas, do ponto de vista alimentar, o que eu acho é que, de forma geral, a gente precisa ter, a mulher que amamenta, uma alimentação equilibrada, saudável e sem exageros em nenhum grupo de alimentos. Se a gente fizer isso, a gente já diminui muito a possibilidade dela estar comendo em grande quantidade algum alimento potencialmente alergênico e esse bebê sentir dor ou cólica, muitas vezes, por um sintoma até de alergia ou uma intolerância transitória ou mesmo uma cólica por algum outro incômodo. Então, o que eu penso em relação à cólica é, ela não vai comer em muita quantidade de alimentos ricos em FODMAPS, ela não vai comer em grande quantidade de alimentos potencialmente alergênicos, então, leite derivado, os ovos, os nuts, as castanhas em exagerada quantidade. Ela vai ter um equilíbrio e aí entra o papel do nutricionista materno-infantil, entra a nossa ciência mesmo de mostrar para essa mulher que ela pode comer de tudo desde que seja saudável e variável. Agora, se ela percebe que quando ela come determinado alimento ou passa por certa situação, que às vezes pode ter sido uma briga com o marido, esse bebê fica mais agitado, pode ser, inclusive, porque ela se sente incomodada com esse alimento ou com essa situação que ela viveu e aí esse estresse materno aumenta os hormônios do estresse no leite e causa uma agitação no bebê. Então, sempre o acompanhamento clínico e individual, a clínica é soberana, mas sem exageros, sem estresse. A gente recebe no consultório as mulheres comendo dois, três tipos de alimento, às vezes arroz, trango e batata, porque ela pegou todas as listas de todo mundo que diz que ela tem que excluir alguma coisa e ela simplesmente está com uma monotonia alimentar, interferindo até na qualidade nutricional do aleitamento materno, do leite que ela está produzindo. Então, acho que quando a ação pecólica, é claro que a gente precisa de muito mais tempo para se aprofundar, inclusive nessa relação de alguns alimentos, mas de forma geral, a gente tem que orientar a um acompanhamento individual, uma alimentação saudável e equilibrada, sem exageros e a observação clínica da mamãe, do contexto da família e do bebê. Estude muito sobre esse assunto, a materno infantil é uma área linda, as intervenções que a gente faz são realmente um diferencial na vida dessa mulher, dessa gestante, dessa criança e é uma área que a gente precisa investir, estudar, se aprofundar cada vez mais para fazer a diferença na vida dos nossos pacientes.